Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto de hoje está em Salmos, capítulo 82, versos 1 a 4. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazeis justiça ao fraco e ao órfão? Procedei retamente para com o aflito e o desamparado? Se ocorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Deus é o nosso grande juiz e a ele a nossa obediência, a nossa reverência. Os juízes terrestres são necessários, no entanto são falhos, pois muitos deles não têm o temor de Deus, não ajudam aos necessitados, são partidaristas. Se a nossa fé está firmada nos juízes desta terra, muitas vezes vamos nos frustrar. Porém, Deus nunca nos frustrará, pois ele não falha. Busque a justiça do Todo-Poderoso. Oremos? Senhor Deus, nosso grande juiz, Muitas vezes, Senhor, temos nos sentido injustiçados. E hoje, Senhor, queremos clamar a Ti, para que Tu faças justiça diante de todos os homens. Que nós sejamos protegidos, Senhor, por Tua poderosa mão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.